Ah, começou a partida como? Daquele modelo já? Aí você colocou o Schneider 25? Deu 26 meses? Troca o Nikkei para o Schneider 26 na moral Que clear lento do caralho, Jesus Que clear wave lento foi esse? Ai mano, vou levar um pau para um Hércules Vou levar um pau para um Hércules Qual é um Cabracan? Tá, Serket é suporte, é um Cabracan? É um Hércules, ué, o que aconteceu com ele do teleporte? Quanto é o que eu quero? O que eu... O que que eu... Não entendi o que que rolou É um Gaios de primeiro item? Não entendi o que aconteceu com ele Ah, o chato é de voltar para um Hércules Que ele fica nisso de querer apurar a torre, né? Poxa, eu ganhei um artigo de Achilles Foi o que? Curar um monte de vezes com o único uso da minha Ué, como é que eu nunca tinha visto isso ainda, velho? Isso aqui é meu conto ver se pão Eu sou o artigo de Achilles? Eu nunca fiz isso? Não é possível Quanto que é? Estou bem sem mana, mas eu sou desses Eu fiz Shell achando que a Ser Cat ia ser Jungle Mas tinha uma cara e óbvio que a Ser Cat não ia ser Jungle Mas enfim, no late game esse é um encontro a Ser Cat do jeito O que é que está pingando aqui? É puto Eu preciso de 1950 para dar back Mano, o que é que ele vai fazer? Ah, porra, do Nader Ninguém Ah, é Hércules, vou voltar na Wave Era para ser Ward, mas acabou vindo sem querer a Multipost Então está safe Ah, é que ele vai fazer? Eu queria matar ele Não quero... Mano, o que é que eu vou fazer com a Crise do último patch? Foi... Foi a minha 2 curar mais Mais alvos E mais alguma coisa Paredinha? Boa Boa Paredinha foi boa, hein Paredinha dele foi boa Mano, o que é que é que ele está pingando, velho? Ou eminência Meu, pau na sua cadência O cara acabou de matar o Hércules aqui comigo, seu corno 2 e 3 Ah é, o Bufaro Codown dá 3A de early game, né? Se eu não me engano, o late game ficou na mesma Por causa que o late game ainda é... Tem muito como dar auto-secure num Hércules, né? Tem muito tempo Tem muito tempo Se não for jogar, doi a babá Só jogar com alguém do lado dele Rapaz, não É tipo assim, uma coisa é quando você leva mil ganks e o seu jungle não faz nada Outra coisa é quando você só está jogando o jogo e está se fudendo Não é culpa do seu jungle Dois x1, um beijo na boca É que eu dei um dash pra trás que esse cara tinha assim, ué Pô, agora que a solo está meio que sem mágoa, vai ser legal jogar nessa lane Achei ofensiva essa play Guerreiro, né? Tem que ser ofensivo Tem que machucar, tá ligado? Dá licença, senhor Você não curte praia? Curto, só que eu vou pouco, né? Eu moro em Curitiba O conto do solo que foi gankado e matou os dois sempre tem Eu vi que tem que vir um capracão pra cá Hum, Minion Olha esse ADC, filho de uma puta, véi Fico puto com um jogador assim, véi Tá 6x2 Os dois aqui são ele Ele dá seu render, velho Que raiva que eu tenho de jogador assim Horroroso, só fica quietinho aí e deixe a gente carregar você aí Na moral Na moral mesmo Só fica quietinho aí no seu canto Leva a torre pra nós, que a gente ganha o jogo O Cabracan é Power? O que o Cabracan é? Ele é o Mid? Vai rir aí, filho Daqui a pouco você vai rir na base Não consigo matar ele aqui, não consigo? É, isso faz sentido F***, f***, f*** F***, f***, f*** BABY, WE LEAVE THIS ROUND Tem medo de cabracan com a Power? Todo mundo deve ter medo de cabracan com a Power? Mano, o que você quer? VUÊ VUÊ Morreu? Morreu! Que é da puta, mano! Tentei gibrar e não deu boa. Vou fazer um Arquidroids Fury e fazer um Blink. Eu tenho que fazer uma defesa mágica só por causa do Kabrakhan? Provável, né? Porque senão vai machucar a late game se eu não fizer defesa mágica para ele. É capaz de me dar um one-shot se eu não fizer uma death para ele. Mas eu vou focar em defesa física no momento. Tipo um Contagio? Ou um Berserker? Ou um Mid-Guard? Sei lá o que eu faço. Pra cá ele é igual de Mid-Guard, né? E aí E aí E aí Não dá para obar não, é que você é muito seguro Ai é foda, ai cabracan, credo ai, nossa ai que insais, tem 3 na solo Defesa missa tem o que de bom, tem bolha, mas sei lá se bolha vai ser bom aqui Cara, eu vou fazer um item para counterar a Kari, foda-se Só garante isso ai na moral, a Kari estava lá, o cabracan estava lá De crown de sum De crown de sum De som De som De som Tô com o buchinho cheio, o almoço foi bom hoje Tô com o buchinho, o almoço foi bom hoje Tô com o buchinho, o almoço foi bom hoje Tô com o buchinho, o almoço foi bom hoje Tô com o buchinho, o almoço foi bom hoje Tô com o buchinho, o almoço foi bom hoje Tô com o buchinho, o almoço foi bom hoje Não entendi porque ele jogou tão safe, mas ele jogou safe O almoço foi bom hoje 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 Não sabia o que eu expected Agora tem o sping mini Agora o que eu perdi Tem o ganho pressure O almoço foi bom hoje O almoço foi bom hoje Há Арson Merda. Ai, que saco de piu esse, velho. Oi, cadê o? Alguém se fodeu muito. Pior que a gente tem muito security, velho, com os nossos piques. Hum, isso aqui parece ser meio merda, eu acho. Olha, você não veio direto. Você está muito ocupado fazendo hedge, né? Vou ter que fazer o Shell que atravessa a parede, velho. Por causa do Cabracan. O fato é que eu enguei a crítica e não vou ter anticrítico por um tempo. Não, eu queria carona. Tinha que fazer o Shell para não morrer, para não resetar. Para não resetar. 308 no machado? Foi pra caralho. Que é da puta, me ganha aquela mil vezes, seu corno manso. Vamos lá, terceira parte da gente tentando pegar isso aqui no mid. Vou vir... Eu vou vir. Eu vou vir. Então... Não sei onde pede... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu quero fazer a de mitigação. Isso aqui. Eles matam. O Cabra Can já tem esse blink. 1k de 3 do Cabra Can. 1k. Clica 3. Que isso? De ruim de blink. Que foda-se. O pilar dele tancou a ult do Éphalys. Ai, olha o dano do Cabra Can. Tem uma vez de Jesus. Não foi? Eu subi no ar para a minha ult e a minha ult não saiu. Que porra foi essa? Não compreendi. Maneiro. Não compreendi. Não liguei os pontos. Tá porra. Ah, maluco. Smoke. DFZ. Valeu pelo seu 5 subgift do Neida. Will, FN, Ale, Gonçalves, Boltz, Thiago e Eglas. Parabéns. Vocês ganharam 5 subgift do Neida. Valeu pelo apoio, mano. Do Neida. A gente foi nada. Tem que pôr minha camiseta, velho. Vou pôr minha camiseta. Valeu, mano. Tamo junto demais. Valeu pelo apoio lindo. Um cabrago fazendo um V2 ali, velho. O que é que tá dando lá? A Jinguê? A Jinguê? Boa. Ai não, boa. Dá pra atacar. Fazer o fire. Fala como eu sou. Olha que os bichos deles são muito móveis todos. Top down. Onde está a gente? Onde está a gente? Ah, cura do caralho, véi Uai, time, eu tô contra três! Eu tô contra três! E vocês estão perdendo a fight como? Eu estou com três rapazes e vocês perderam a fight de Fire Uai, não compreendi, não entendi os pontos, as peças não estão se encaixando Alguém morreu no martelo? Oh, o Cabra Can morreu! Ué! Eu não tinha reparado, viado! Eu não tinha reparado que ele tinha morrido! Ué! O Cabra Can morreu! Que porra é essa? Ei, Trexion, bom demais? Gente, chá de tudo que morreu? Bugou ou só estão quietinhos? Vamos quietinho, pelo jeito Pega! Vai lá, jinguei Ai, que pilarzinho, uma canalha! Um inimigo foi salvado Eita, tá sem loja? Abre a loja aí em algum momento, se tiver Porra, quanto mais HP eu tenho, pior por causa dessa porra dessa cara, de velho Pode Pode pegar Estamos feitas Fazendo Tenta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui, papai. Essa puta vai ter blink ainda. Tchau, tchau. Tchau. Ah, lutou na cor da Wave. Ah, que mentirada. Tá, porra. A PSF sumiu com o irmão, viado. Ou o lixerex. A PSF sumiu com o cabra aqui. O tanque é muito doente, mano. Eu fico fazendo as coisas que eu quero. Acho que eu tanco. Ela roubou, velho. Vai se foder. Porra, o anruzão. Por que você empurrou ela em cima da porra do Fire, viado? É a Fire dos 30 ainda. Ele simplesmente empurrou a circuit dentro do Fire, velho. Ia estar focando ele em vez de focar o Fire. Ia dar a puta desse anruz. Uma defesa física. Toma. Ai, velho do céu. Não adianta eu ter 300 de defesa física. Quando a DC é a classe mais doente do jogo late game, velho. Não tem o que fazer. Olha que late game, velho. Eu tomei 2k e 200 de básico. 1k e 600 de outro básico da LK2. 1k de quinsais. Pula pra fora, desgracento. Nossa senhora! Ai, meu Deus! Meu caralho! Meu caralho! Sequestrou ele! Não adianta, velho. Não adianta. Late game chega, tem essa desgraça aqui, ó. King Size e crítico. Mas o meu ADC era ruim, viu? Empurrou essa raquete em cima do Fire, velho. Meu Deus do céu, velho. É GG. Foi legal, pelo menos.